Professor de violino ganha mal no Brasil? Será? O que você acha? Já fala pra mim antes de começar esse vídeo aí nos comentários qual que é a sua opinião. Pra começar esse vídeo, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e foi o que me abriu a mente pra entender que eu não precisava, que eu não tinha só o caminho de estudar para tocar numa orquestra muito boa, que pagasse bem, pra eu conseguir ganhar bem. Eu consegui, através dessa história que aconteceu comigo, entender que eu poderia ser um bom professor e ganhar muito bem. Mais até do que tocando em orquestra. Em 2012, 2012 não, em 2011, final de 2010, 2011, eu fiz um curso, o primeiro curso da metodologia Suzuki. E no comecinho, finalzinho de 2011, mais ou menos, 12, eu fiz o primeiro curso do volume 1 do método Suzuki, como professor. E aí, eu comecei, aquela professora que estava me dando aula, que era Shinobu na época, eu, durante aqueles 7 dias de curso, que é o curso Suzuki, eu comecei a parar e pensar comigo, fiz uma conta rápida. Eu falei, poxa, pera um pouquinho. Essa professora, ela vive muito bem, ela tem uma vida muito boa, pelo que eu tô vendo. Ela não toca na Sinfônica de Campinas, que era a cidade que a gente estava fazendo curso, que ela morava. E ela tem uma vida muito boa, sendo professora de violino. Como assim? Eu pensei que só quem tocava em orquestra grande, que paga muito bem, concursado, é que ganhava muito bem. E aí, eu parei pra fazer as contas, perguntei um dia pra ela, quantos alunos você tem? Ah, ela falou, ah, uns 30, sei lá, vou chutar aqui agora o número. Ah, eu tenho 30 alunos, vamos supor que ela falou isso. Ah, e quanto que era a mensalidade? Vamos supor, 300 reais. Era mais ou menos isso daí, na época. E eu lembro de, na época, eu fazer as contas do valor com o número de alunos, e eu falo assim, ela ganha mais do que um músico da Sinfônica de Campinas. E aí eu falei assim, existe um mundo onde a gente pode trabalhar dando aulas de violino, só que não dando aula de qualquer jeito, foi isso que eu entendi. Eu preciso me capacitar. Eu percebi ali que ela tinha uma metodologia, que ela tinha um passo a passo, que ela dava aula de uma certa maneira, e era isso que permitia agregar valor pra mensalidade dela, onde ela tinha uma mensalidade de valor muito agregada, um valor alto, perto das outras mensalidades de escola de música, mas porque ela tinha uma técnica. Ela tinha um diferencial de mercado pra poder ensinar as crianças e crianças pequenas. Eu comecei a perceber também que ela ensinava violino pra crianças muito pequenas. As crianças pequenas não têm pressa. As crianças pequenas têm tempo pra aprender. Então, com isso, você consegue reter mais alunos por mais tempo. Você tendo técnicas e estratégias, tendo um passo a passo detalhado, você consegue manter os seus alunos por mais tempo. E acaba com aquela instabilidade que existe no mundo da música, de, ah, eu não sei se eu vou ter esse aluno no semestre que vem, o mês que vem, o ano que vem, se eu vou ganhar esse dinheiro no mês que vem. Não. Você começa a criar um negócio, como nós temos hoje, no Instituto Educação do Talento, onde a gente tem alunos nossos, que estão conosco, a maioria deles, o mínimo que a gente tem são alunos de 3, 4 anos. Nós temos alunos de 7, 8, 9 anos já com a gente, estudando com a gente. Por quê? Porque nós temos técnica pra ensinar. Não é a aulinha de música só pra passar o tempo e daqui a pouco a pessoa se desinteressa e vai embora. Não. Nós temos um passo a passo ali que a gente segue, as pessoas percebem, e aí estão afim de pagar por isso. Então, faz uma conta rápida aí comigo. Se você aí, se você aí onde você mora, desculpa, você tiver 20 alunos de violino, pagando uma mensalidade de 200 reais. Você ganha 4 mil reais por mês. 20 alunos de violino, na técnica, do jeito que eu ensino a dar aula no meu curso de professores, eu te ensino a dar aula de 30 minutos. Eu te ensino a vender aula de 30 minutos, e as pessoas... Nós temos diversos professores. Meu curso de professores, eu tenho desde 2015. Então, funciona isso. Senão, não tava até 2024 sendo vendido e tendo resultados, né? Então, lá a gente ensina você a dar aulas de 30 minutos. A gente te ensina um passo a passo pra você conseguir conquistar o aluno, vender as suas aulas, agregar valor pra elas. E aí, então, 20 alunos significam 10 horas por semana você ganhando 4 mil reais. Se você cobrar 200 reais por mês, que é um valor significativamente barato, relativamente barato, desculpa, relativamente barato. Porque hoje, qualquer escola de música, qualquer escola de música, em qualquer lugar, no mínimo cobra 240, 250 reais. No mínimo. Não tem lugar que cobra menos. Se você vai dar aula particular na sua casa, cobrar 200 reais, você acha que você não vai conseguir ter alunos? Se você tem um passo a passo, se você tem técnica, se você tem autoridade naquele assunto? É claro que vai ter. E tem como. Por quê? Eu vou te citar aqui, por exemplo. Eu tenho aqui no meu curso um professor do Mato Grosso que ele tá numa cidade de interior, ele fatura mais de 10 mil reais por mês. com o estúdio dele. Ele tem mais de 60 alunos. Ele começou no nosso curso lá atrás, em 2016, 2017. E hoje ele já tem esse tanto de alunos. Tá no nosso curso até hoje. Eu tenho também a professora Juliana, que é lá de Minas, numa cidade de interior. Começou com 3, 4, 5 alunos. Hoje ela já tem 22, 26 alunos, alguma coisa assim. Ou mais já. E ela fala que foi graças ao curso de professores, transformou a vida dela e do marido dela. que também dava aula de algum outro instrumento, que eu me lembro agora. Ele e ela dava aula, mas eles tinham 2, 3, 4, 5 alunos. Nunca conseguiam ter um negócio rentável. E agora os dois estão lotados de alunos dando muitas aulas lá, felizes da vida. Tem o caso também da Rafaela, que é uma garota lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, se não me engano. E ela tentou dar aulas, se frustrou, não conseguiu, porque aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, ah, não dá pra ser, a gente não ganha bem, não consigo, não dá. Ah, e ela precisou, por necessidade da vida dela ali, ir trabalhar de funcionária num pet shop. Tem até a história dela aqui no canal, a gente já postou um vídeo aqui, eu conversando com ela. Vou lembrar se eu deixo aqui embaixo pra vocês, se não vocês me pedem aqui no comentário. E ela contando, que ela foi trabalhar nesse pet shop, ganhava ali, sei lá, 1.500 reais por mês. Ela era feliz, porque ela gostava dos animais e tudo, mas, ela queria ganhar mais. Até que daí ela viu o meu curso, entrou pro meu curso, saiu do pet shop, e um ano agora depois, ela tá ganhando, sei lá, 4, 5, 6 mil reais lá, mais ou menos, pela conta que ela fala, do tanto de alunos que ela tem, e a mensalidade que ela cobra. Feliz da vida, querendo crescer cada vez mais o estúdio dela. Então, dá pra ganhar bem, sendo um professor de música, sendo um professor de violino. O que você precisa, é de desenvolvimento técnico. Você precisa se capacitar, você não vai conseguir convencer as pessoas, agregar valor na sua mensalidade, saber vender, só sabendo tocar o seu instrumento. Não, você não vai conseguir isso. Então, faz as contas aí comigo, se você conseguir 20 alunos, cobrando 200, 250 reais, você vai dar 10 horas de aula por semana, 10 horas de aula por semana, porque 20 alunos, de meia hora, dá 10 horas de trabalho na semana. E você, cobrando ali 200 ou 250 reais, você vai faturar de 4 a 5 mil reais por mês, trabalhando 10 horas, né? Isso daí se torna uma coisa muito rentável, né? Se você quer aprender como faz isso, eu te sugiro saber mais sobre o meu curso pra professores. Eu posso te ensinar isso e ensino pra vários, centenas de professores que já fazem o meu curso de professores. Você pode entrar aqui, embaixo, tem o meu WhatsApp na descrição desse vídeo ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem o meu WhatsApp lá. Você manda uma mensagem lá e a gente vai te atender e te falar sobre o curso de professores. Mas, eu tenho uma surpresa pra você. Se você chegou até esse ponto aqui desse vídeo, é porque você é uma pessoa dedicada, esforçada e você merece um presente meu, gratuito. Eu vou te liberar, corre, porque eu não sei, se a hora que você tá vendo esse vídeo, pode ter passado bastante tempo, pode ser que não esteja mais liberado, ok? Presta atenção como que você vai fazer. Eu tenho um workshop como ensinar violino de 20 horas de conteúdo. São 20 horas pra você aprender a dar aula de violino. É um curso mesmo, gratuito, por 30 dias liberado pra você. E no final tem um certificado. Se você assistir e concluir todas as atividades, no final você recebe um certificado automático que o sistema gera pra você, do nosso Instituto Educação do Talento, ok? Então, pra você ter acesso, fica tranquilo, não vai ser cobrado nada de você. Você vai ver que na inscrição nem pede cartão de crédito, não pede nada. 30 dias. Não tem pegadinha aqui. É 30 dias gratuito pra você, que ficou até o final desse vídeo aqui, pra você. É só você ir no meu WhatsApp e mandar uma mensagem escrito assim, presta atenção, porque tem que ser desse jeito, senão você não vai conseguir. Você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp escrito assim, hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino, tudo junto. Você manda uma vez escrito isso, tudo junto e eu vou te responder como é que você faz pra poder acessar se tiver disponível ainda. Então, corre lá se você quer acessar esse curso gratuitamente por 30 dias. Recebeu o certificado ainda no final? Corre lá pra você aproveitar. e eu vou te ajudar. E aí eu vou te ajudar.